PUNCHO MII, PUNCHO MII Tu ia cá, né? PUNCHO MII, PUNCHO MII, PUNCHO MII, PUNCHO MII, PUNCHO MII,NV SUVO MII Prime, PUNCHO MII, O Sketar...? Most ricaspace hai... debut in aár, ska tala nos dá a condensión? Emilia parte e b Daisy? Amache Sonya mei, som aob embates, are lasbors e trece будут år shown. Você tem um bom. Você está com um grandeza. Você ouviu? Você tem um bom. Você tem um bom. Você tem um bom trabalho. Você tem um bom trabalho. O que é que você tem que fazer, você tem que fazer isso mesmo. Você vai embora agora? Eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Não, 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 não. Então, eu estou indo para agora. Eu estou indo para fora de todas as pessoas que queiram. Eu não sei o que acabou. A gente está fazendo isso... A gente está fazendo isso... Não sei mais como que... O que é isso? Sim, sim, sim. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Eu não vou dar a pena, Ranima. Eu não vou dar a pena. Eu não vou dar a pena. Vamos, eu não vou dar a pena. Domeno eu. Tudo bem que você está esperando? Logo! Conversa. Chitra! Chitra! Você não tem nada? Eu vou fazer isso para cá para cá. Olha o que está fazendo. Não, não. Não, não... Eu não tenho nada mais. 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 Não. Meu Deus, você está chegando. Chegou, 돼요. Quanto a pena te matar. Me diz o quê? Amém. Nilu, Nilu! Nilu, Baba, tu, tu, que é isso, Nilu? Nilu! Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya O Injiri, o Injiri, Senja Farah Shivaya Soho, Hem, O Injiri, O Injiri, O Injiri, O Injiri, O Eastins, O Injiri, O Injiri, O Injiri, O Injiri Oh, meu Deus, meu Deus! O que é isso aí? Se encontrar, o papo, eu vou ficar com você. Eu só vou ficar com você. Então eu vou ficar com você. Não nos damos entender. Eu tenho que fazer isso mesmo. Por quê… Você diz que... Eu não sei. Ele diz que se vê mais e não. Como você entra? Mas ele tem a terra, vamos bizarro! Você. Você é isso mesmo, a terra... O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL